Não sei, mané. Tá 0x0 ainda. Tô jogando. Calma aí, maninho. Porra, maninho. Já tô no meu nome. Ele vai tomar no teu cu, Betinho. Porra. Caralho. Fogo no buraco. Caralho, pronto. Os atalhos daqui. Pronto, morreu. 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 Tem lá no fundo, Bela. Vai, Bang. Que bom, B. Pega em abanço. É impossível, cara. Vocês bugaram ali, cara. É de sacanagem. Eu não. A Bang eu fiz no início do jogo. Smog. Caralho, alguém me salvou muito. Caralho, o idiota tá dentro da praia. Amanhã é dia 20. O que acontece? Tá. Ah. Aí. O que acontece? É isso. É isso. É isso. É isso. 2 fulgadas Desconfiança não, entendeu? Eu tenho parceria com o Kazooia Eu adoro! Trabalho extra e vou a mais dinheiro! Mas como que eu não falei pra porra aqui? Muito cego o hotel, cara Tem que hotel, acho que é FB viado Tem que subir o hotel aqui Já passou embaixo Temos nosso gamer maninho 50 e 50, 2 hotel, cara Ponte não, é... Vai entrar a porta azul Ninguém olha lá Vai entrar a porta azul que vai me te matar a costa Falei ainda Falei ainda Falei, eu acho que não vai fazer isso Falei, bebe Ah, não inventa, cara Tem um cara que jogou a granada meio, cara Vem baixo Ah, vou dar back Vou ficar pelo meio Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem da puta Tá aberto, tá aberto, tá aberto Tá aberto, tá aberto Cuidado com seus olhos Vem, céu Vai, tem um meio 99 tá vivo ainda Tem um 99 vivido ainda Morreu 99 Vou mandar afundar Mais um base, mais um base Cuidado com seus olhos Puta puta merda Botou, foi arco, foi arco Arco da base, arco da base Tá garagem Frente garagem Frente garagem Frente garagem, cara Vencemos Meu Deus Ponte também Boa pão Boa pãozinho Boa pãozinho, é isso Olha a fumaça Comeu, comeu Caralho Tá embaixo, tá embaixo Tá embaixo Vencemos Trocando tiro, o cara domina o notão Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Pô, ninguém aqui joga de AK O XONG aí, KK VIP Qual é a creio? Tem que comer KK VIP Geral de alto no meio A KKVícula? A KKVícula? A KKVícula? A KKVícula? Doidota domina meio Doidota domina meio Olha a pedra Tartou ele Pãozinho, você só matou coisa pra ele Ah, tem um... Mentira Caralho, cara Caralho, cara Ele correu o buzz Me ajuda Eu tô cego, cara Olha isso, cara Um gatinho nela Oxe, o cara... Fala que tá... Ah... Um A, cara Aliás, é que eu não roxo mesmo Caralho, caralho 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 E aí na direita? Não, voltou, voltou. Eu tô falando aqui em cima. Meu Deus, a Bang vim sempre. Eu atraso lá. A Bang vim. É. Morre da Bang acabou comigo. Ai, aí é do caralho. Parecendo as perguntas do meu chat, cara. Caralho, 10 anos de jogo. Porra, 10 anos de jogo. Não tem nenhuma boneca que tira foto. Acho que é uma boneca que tira foto em joguinho de fada. Fui eu que pisei, Xong. Eu pisei na hora de subir, cara. Foi na hora de subir, cara. Fui na hora de subir, cara. Toma aqui, cara. Não foi aqui não, cara. Tô no nariz que não passou nada na porta. Toma aqui, cara. Pô, William. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. 3 gramas a 120 reais? Porra. Tá bom, mano. Uma grama... Uma grama é 60 reais. Eu compro o que, cara? Se não tivesse metado, eu sabia. Tá respondendo o maninho ali, cara. Porra. Essa daí foi do caralho. Tem garagem, cara. O cara tá parado na garagem. Não importa, cara. Não importa. 50 dele. Tem um fundo a menos 50. O spray tá voltando. Que isso, amigo? Caralho, sem ver o cara. Sem ver, cara. Eu vi o cara. Aí, passou. Passou, passou embaixo. Embaixo. Que isso? É, eu e o pãozinho. Fiquei perdido. Caralho. 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 Corredor, cara. Acho que morrer quem come cabo. Morreu o corredor. Morreu o corredor. Morreu já, né? Caralho, meu filho. Meio, 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 meio. Pô, não morou, velho. Por que que cê só vinha pra papar meu 4K, velho? Olha teu cu. Meu cu. Meu Deus, cara. Caminho A, caminho A. Caminho A, dois, dois. Dois caminhos A, indo pra porta. Caminho A ou B? Um golpão, um golpão. É, B, B. É que é I ou A. É, S. Tá, corredor, corredor. Cuidado com seus olhos. Negativo. Nunca pensei que seria tão fácil. Puxa, tá no teu pau. Ganada de fumaça. Passar. Puxa. Puxa. Olha, né? Pedra. Olha, Bang. Entrou corredor, entrou corredor, entrou corredor. Entrou corredor, entrou corredor. Entrou corredor. Tô vendo. Amiga, pegou. Fumaça, caminho. Puxa, uma plantada no bom. Por que que eu tô fazendo de mirar, cara? Agora que eu pude ver, cara. Eu sou um animal, né, cara. A missão foi um sucesso. Ah, eu vou, cara. Está precisando de XP, KD ou de extintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya e XP. Tá, mas os outros dois... Não, cara. Pode parar aqui. Os outros dois tu pode fechar. Puxa, 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 puxa aqui. Caralho. Enfim. Caralho. Agora eu vou ver isso aqui, cara. Esse bagulho vai dar uma espada que é ele. Olha a pedra! Eu não consigo dar certo, né. Olha o play! A pedra é... É a pedra. Vou pegar uma bolinha aqui, cara. E vai... É um prego, né? Tem a bomba! Boa, Serau! Boa. Gente, eu vou botar a gente mesmo. Eu tirei 24 desse doente, cara. Fogo no buraco! Fogo no buraco! Ah, está... Está desabilitado. Como assim, Junior? Agora eu tenho a edição que está desabilitado. Ah, já joguei quatro. Uhum. Tem um lá hoje... Não usa! Cara, não é esse, cara. Tem um azulzinho, cara. Tem um cara aí nos mutadores. Um de rosa. O cara está de maca de husk, cara. Janela, janela do ar É, abri aqui o bagulho Nossa, bang do cara Ah, tá, agora eu fugi Aí ficou um negocinho aqui na mira, né Dá pra trocar Caralho, cara Bala de força A missão foi um sucesso Faz parte que eu faço aí Tenho uma alimentação saudável, tá ligado Mas que ele seria bom, cara É meio que, tipo, desenhado, tá ligado E pistola vai dar munição pra pistola Passou a janela Mas o bagulho aqui do cara fica aberto aqui Sempre tá animado Minha opinião é a chama Cuidado com seus olhos Ah, melhor que a VIP, viado Vou te responder a segunda vez, mano Minha opinião é AK-47, dragão em chamas Cuidado com seus olhos Cuidado com seus olhos Várias, várias janelas Vamos pra base lá, cara Base Meio, 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 laranja Meu tempo tá travando, cara Não, ele tá com 70 de mim, cara Ele tá teleportando, velho Esse cara aí É o bondão Esse cara tava brincando Nossa, nada Maravilha 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 Maravilha